Música O Instituto Federal do Acre, o IFAC, oferece quase 400 vagas de cursos por meio do Sisu. A oferta vale para 4 municípios acrianos e é importante ficar atento ao prazo de inscrição que termina nesta sexta-feira. Ao todo são 360 vagas para diversos cursos nas modalidades tecnológico e licenciatura do Instituto Federal do Acre. Na distribuição ficou assim 120 vagas na capital e em Cruzeiro do Sul, 40 em Sena Madureira e 80 para Chapuri. Só podem concorrer candidatos que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Quando você se refala das notas de corte, nós estamos com o curso Os Queridinhos da Vez, que é o novo curso ofertado no Campo Xavier Maia, que é Sistemas para a Internet, que é um tecnólogo. A nota de corte dele está em média até o último boletinho de 605 pontos. Posteriormente nós temos Logística com 592 e Ciências Biológicas com 596. Mais da metade das vagas são oferecidas para cotistas e portadores de necessidades especiais. Outras 162 serão disputadas por ampla concorrência. É preciso ficar atento às inscrições do Sistema de Seleção Unificada, SISU, terminam nesta sexta-feira, às 8h59 da noite, pelo horário local. Quem não for selecionado vai ter uma nova chance. Ainda este ano o IFAC vai abrir mais de 1.200 vagas. Uma das novidades é a instalação da unidade em Tarauacá. Para 2014.2 nós iremos divulgar mais um número de vagas. Tendo em vista que a gente também está com expansão da nossa rede, a gente vai ter também, já tem hoje, o Campos Tarauacá, onde também vai ter ofertas para o Campos Tarauacá e polos, com a educação à distância, fora os nossos programas, como Pronatec, Mulheres Mil, Profissionário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?